Fala galera, o Grosso aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui na nossa continuação inusitada com o nosso Tiranossauro Rex Albino. Acabou de passar o Camarassauro aqui, ele já veio para cima de mim. Vamos dar um ataque nele só para ele se ligar. Acabou a nossa carcaça ali, como vocês podem ver, a gente tinha a carcaça do Cerato. Lembrando que caso você não tenha assistido o episódio anterior, vai aparecer aí em cima. Ok, e olha aqui o Camara, tá meio brabinho. Ele tá tentando, sei lá, tá querendo me pegar pelo visto. Calma aí Camara. A gente vai caçar ele porque o Camarassauro tem bastante carcaça quando ele cai. Então, olha lá, pegaram o Uta finalmente. Então vai ter bastante comida para a gente. Já dei uma mordida nele. Caraca velho, eu tomei um dano sinistro. Pelo menos eu já dei uma mordida, já tá beleza. Eu acho que duas, dois pisão ou duas rabadas eu já caia. Então, tem que tomar cuidado. É verdade. Ó, os tiranossauros estão vindo aqui. Nós vamos caçar um Camarassauro. Olha que delícia. Vai ser muito bom para o nosso bando. Vamos lá. Mais um Uti incomodando. Esses Uta gostam de incomodar. Vamos ameaçar. Ó, tinha vindo, ó, tinha vindo. Quase peguei. Passou perto, menino. Tem mais um herreiro ali. Ah, é só um herreiro. Ó, tô atacando o Camara. Beleza. Olha só. Morri. Morri. Boa. Valeu, bro. Obrigado. O cara morreu no pisão, velho. Aí, perfeito. Ó, aquele Camara, ele tá meio debilitado. Então, eu acho que a gente vai conseguir derrubar ele. Tá vindo outro Camarassauro? A nossa família de T-Rex aqui, sinistra, tá conseguindo se dar bem? Esse herreiro, eu espero que ele não faça nada, herreiro. Chubou mesmo. Vai pra lá. Ó, eu acho que o pessoal tá se recuperando um pouco. Pra gente poder ir pra cima daquele Camara de boa. Eu vou tentar ir antes que ele recupere um pouquinho mais a vida dele. Vou dar uma mordida nele, ele vai ver. E aí, qual é que é? Ah, tá vindo outro Camara ajudar. Ah, vai ser sinistro. Olha outro Camara aqui, ó. Opa. Nossa, não vai rolar. Não vai dar, não. Não vai rolar porque agora chegou mais um. Eita, chegou a Cavalaria. Ó, a Cavalaria descendo a montanha. Dois giga o Espino. Ih, rapaz, será que é agora? Fechou o bonde? Cavalaria tá armada aqui? Ó, o Espino tá bolado. Nossa, ele tá dando uma derrubada. Aí, mordeu. E aí, Espinão. Beleza? Espino que já é brother nosso faz tempo. Ih, aquele Espino não tá nem aí, ó. Ih, não tá nem aí. Tá bem machucado até. Beleza, ele conseguiu passar. Eu vou esperar o Espino dar uma mordida. Aí, ó. Boa, Espino. Ah, eu quero pegar um ângulo em que eu consiga não tomar essa rabada dele. Olha, eles estão tentando pegar aquele Camara lá. Eu acho que aquele Camara tá mais debilitado. Vai ser mais fácil de derrubar. Beleza, vamos tentar derrubar esse aqui, ó. Vamos lá. Aí, deu uma mordida. Só deixa eu angular aqui. Foi. Mordi. E aí, ó. Não tô bem rabada. Perfeito. Caraca, quebraram a minha perna? Ah, eu não acredito, velho. Eu não acredito que quebraram a minha perna. Nossa, na minha primeira investida, o T-Rex vai lá e quebra a minha perna. E, beleza. Estou ficando nervoso. Eita, tá meio nervoso ali o... Eita, deixa eu sair daqui antes que sobre pra mim. Ó, chegou mais um T-Rex? Ah, não. É o meu T-Rex tinha antes. Beleza. É que tem tanto carnívoro aqui que eu já tô confuso, velho. Eu acho que esse aqui vai cair primeiro. Beleza, relaxa aí. Tamo de boa. Olha lá o Camara dando pisão. Tá chegando mais um T-Rex lá ao fundo que a gente consegue enxergar. Vamos ver, será que os Camaras vão conseguir sair dessa ou não? Eu acredito que não, porque já era. Eles não tem como vencer. A gente já vai conseguir derrubar um. Pelo menos esse Camaraçara... Esse Camaraçara. Camaraçara. Pelo menos esse Camaraçauro que cair vai alimentar toda a família. Não só a nossa família de T-Rex, mas todo mundo. Os Giganotossauros e o Espino. Pronto. Será que eu tô com a perna quebrada ainda? Tô. Aí, ó. Derrubaram. Beleza. Um já caiu. Falta o outro. Se o outro não sair daí, eles vão derrubar ele sem dó da impiedade. Nossa. Que pisão. Que pisão o cara deu ali. Pegou nos dois. Nossa, eliminou. Perdemos um T-Rex. Ó, o pessoal tá se prontificando agora pra tentar derrubar mais uma vez o Camara. Vamos sair de perto aqui porque ele já tá vindo pra cima de nós. Nossa, tô com a perna quebrada ainda. Se ele me enxergar, ele vai vir correndo. Aí, ó. Pelo menos... Aí, já era. Derrubaram os dois Camaraçauros. Isso aí, pessoal. Boa. Bom trabalho. Agora a gente tem comida pra sempre. Comida pra sempre. Aê! Boa. Bom trabalho. Perdemos só o Tiranossauro. Eu vou comer aqui pra ficar 100%. Pelo menos todo mundo vai se alimentar. Opa. Parece que tem alguma coisa hostil aqui. Vai ir dois Tiranossauros verificar agora. Eles estão indo lá. Enquanto isso a gente fica aqui recuperando Meu sangramento e tudo já passou O que eu precisava mesmo é recuperar minha perna Pronto, tá recuperada Perfeito, eu vou ali com eles Vou averiguar o que tá acontecendo Será que tem algum Tiranossauro Rex que tá atacando todo mundo Ou de repente Tem algum Espinossauro ou Giga até Ó, vocês ouviram? Tem um Giga gritando Será que eu vou atacar ele? Não sei Mas pelo menos ali o nosso ninho tá protegido Tem vários espinos, gigas e tudo mais Ó lá o Giga correndo Tem um espino atrás ainda A gente andou aqui um pouquinho E a nossa patrulha Ela não resultou em nada Eu até me curei agora Passou ali um espino e um Giga Mas só tranquilo por enquanto A gente gosta de ficar entre a gente Vamos abandonar aquela outra família Olha ali o Vou ameaçar aqui só pra ele Sair daqui Chegou até a me ameaçar Ó, o OTX ameaçou também Isso aí, vai embora Carnotauro Boa Vamos seguir aqui eles Não sei pra onde eles estão indo Bom, o lago é pra lá Bom, o lago é pra lá Mas será que tem algum outro pra cá? Não sei Enquanto a gente tava Caminhando aqui Vamos de cara com o puerto Nossa, olha o tamanho dele É maior que as árvores Sinistro E aí galera O que vocês acham? Esse aí eu acho que a gente não vai encarar Vou deixar rolar Mudaram até um 4 ali Apertei 4 aqui também Esse puerto aí Parece que tá boladão Esse puerto Tá meio bolado Esse puerto Começou a chover mais forte ainda Cuidado aí rapaziada Não se aproxime muito Ó, tô ameaçando ele Já que esse puerto Tá meio hostil A gente ameaça também Nossa, olha o tamanho do menino Ele tá bravo, cara Ele tá bravo Nossa, olha isso Tem que cuidar o rabo dele aqui Porque pode bater na gente Sai daqui, puerto Vai pra lá Aí ó Pelo visto ele tá querendo pegar Aquele amarelinho ali Coitado Tá perseguindo ele até Nossa Não vai pra cima, bro Cuidado Cuidado aí, cara Nossa, eu vou me afastar Isso aqui não vai dar bom É melhor a gente não atacar A gente já tem comida lá Então não tem por que atacar ele Se bem que ele tá sendo bem hostil Com a gente Tá vindo Eita, o que que tem aqui Ah, outro puerto Caraca, outro puerto, véi Veio do nada, véi Ainda bem que eu escutei Cuidado Amarelinho O cara nem viu Cuidado aí, outro puerto aí Deu lado Outro puerto ali, ó Ó, o outro viu aqui Nossa Agora que o cara enxergou Até foi pro lado ali Caraca, dois portas bolados Um macho e um fêmea Vamos nos afastar Vamos sair daqui Caraca, galera Aqueles dois portasauros ali Tavam bolados Tavam bolados ainda, na real Será que ele era amigo Daquele camara? De repente Ó, mas pelo menos Tô indo embora agora Tem alguma coisa pra cá? Eu acho que era um Não sei Ah, era um T-rex Lota ele ali Beleza Vamos sentar aqui Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Os portasauros agora estão Brigando Estão se gladiando ali Um contra o outro Mas a gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos Não esqueçam de deixar o seu like E também principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Nos próximos vídeos Valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui E tchau